Uma semana após jogarem fora de casa, as categorias Sub-15 e Sub-17 voltam a campo neste sábado pela penúltima rodada da terceira fase do Campeonato Paulista. E as duas categorias entram em campo precisando da vitória para continuar sonhando com a classificação para as quartas de final. O Sub-15, treinado por Tato Camassuti, encara o Ibraxina. Se vencer, o time pode assumir a segunda colocação da chave, que ainda tem São Caetano e Corinthians. Bom, nós passamos a importância aos jogadores, né, de tratar um jogo para nós decisivo, onde nos coloca numa posição muito boa na classificação e com total chance de classificar para a próxima fase. A gente espera fazer uma grande partida, é um adversário muito duro, que tem um jogo muito duro, então a gente espera suprir todas essas dificuldades com o trabalho que vem sendo feito, com os meninos entendendo o que é jogar no Botafogo. Eu acredito que eles já assimilaram muito bem essas coisas, estão colocando em prática já desde os jogos anteriores e a gente espera conquistar aí essa vitória aí já no sábado. Já o Sub-17 encara o SCA Brasil. A equipe, que ainda empatou os dois últimos jogos diante do Red Bull Bragantino, está na quarta posição do Grupo 23. Em caso de vitória, ultrapassa o adversário e assume a segunda colocação. Sim, a equipe tem exportado bem, né, desde quando assumimos, né. Tivemos uma postura muito boa nos dois jogos contra a equipe do Red Bull. Infelizmente os gols não saíram, né, mas a gente vai firme, focado, tentando levantar sempre a autoestima para a gente levar essa decisão para São Paulo. Obrigado.